E aí a gente toma, 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 toma Essas malunas, assanhadinhas E só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra baladar, me garotinha Eu também sei o que vai Essas malunas, assanhadinhas E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra baladar, me garotinha Eu também sei o que vai Essas malunas, assanhadinhas E só quebrar, só quebrar Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Olha, menino Olha, menino Olha, menino Eu disse que Vem pra baladar, me garotinha Essas malunas, assanhadinhas E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra baladar, me garotinha Eu também sei o que vai Essas malunas, assanhadinhas Vem pra baladar, me garotinha Não vencem, não Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho, papai, senta aqui Senta aqui, hein, no colinho Papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho, papai, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Pelo prefeito Arthur, eu vim-se anti-partico batido. Só de Satanás, bem na Fuleirás.